A reivindicação da comunidade regional é antiga. A rodovia que liga os municípios catarinenses de São Lourenço do Oeste, Campoerê e São Bernardino, já passou por tapa-buracos ao longo dos anos, o que não evitou que os problemas se agravassem. Em outubro, a nossa equipe percorreu a rodovia e registrou a situação em que se encontravam os quase 30 quilômetros de pavimentação asfáltica deteriorada. Nesta sexta-feira, em visita à região oeste de Santa Catarina, o governador do estado, Jorginho Melo, anunciou a revitalização completa da rodovia e assinou a ordem de serviço para o início das obras. No evento, a participação de prefeitos da região, deputados federais, estaduais, vereadores, lideranças de entidades e moradores. Serão investidos em torno de R$ 103 milhões para a restauração em concreto. A ação faz parte do programa Estrada Boa, do governo do estado de Santa Catarina, que vai destinar pouco mais de R$ 2 bilhões para revitalizar 1.504 quilômetros de estradas estaduais. Uma estrada necessária para uma região que precisa. Quando nós assumimos o governo, tem buraco ainda esperando no acostamento para entrar. Então, a malha de Santa Catarina estava toda ela envelhecida, apodrecida e sem recuperação. Então, nós estamos fazendo com muita responsabilidade agora. Governo na mão, governo com os pés no chão, governo com responsabilidade. Fizemos um empréstimo de R$ 1,5 bilhão. A Assembleia Legislativa aprovou, estamos liberando em parte, para gastar R$ 2 bilhões no Estrada Boa. E nesse projeto, então, está incluída essa obra. Então, nós vamos dar ordem de serviço hoje, ordem de serviço verdadeira, para que a obra comece dentro de poucos dias, para fazer. E nós vamos ficar atentos, a nossa equipe técnica atenta, para fazer a fiscalização de metro por metro da estrada que vai ser restaurada. Não é remendada, ela vai ser restaurada. A revitalização da SC-305 era muito aguardada pela comunidade regional. O Campo Airese se alegra com a ação importante do início da obra. Teve, com certeza, todo um trâmite anterior, que foi da licitação do projeto, dois anos praticamente para a elaboração do projeto, licitação da obra, e já ocorreu uma ordem de serviço que foi suspensa por um período, mas agora o mesmo projeto e a mesma empresa vai executar a obra com pavimento de concreto. Isso nos alegra muito, é uma obra muito necessária. A Campo Aire precisa dessa rodovia para escoar sua produção. Nós somos a capital do novilho precoce, produção de grãos em recorde por hectare. Nossa saúde é atendida em Pato Branco. Nós precisamos muito dessa rodovia. É uma obra de todos e para todos. Todos hoje estão vitoriosos. As associações comerciais dos municípios vizinhos, as nossas, a todas as entidades constituídas no nosso município e nos vizinhos municípios. Enfim, a cada cidadão e cada cidadã, aos agentes políticos que também passaram por administração, todos eles têm um dedo. Dizer que essa obra não é uma obra de um só ou de dois. É uma obra da população de Camporê que esperava há mais de 35 anos.